Música Na verdade nós estivemos ontem em Brasília, nós fomos levar alguns projetos e trazer uma pauta positiva para a cidade de Anápolis. Estive ontem com o nosso diretor de cultura Tiago Cunha. Inicialmente nós estivemos com o secretário nacional de desenvolvimento cultural, o senhor Maurício Weisman, levando algumas demandas da cidade de Anápolis, inclusive um novo projeto que o governo federal está com as cidades, que seria de uma estação cultural. É a instalação de um complexo cultural nas cidades para que possa haver maior interação cultural, espaço de dança, de música. E nós fomos levantar quais são as burocracias, quais são os caminhos necessários para que possamos adquirir para a cidade de Anápolis. Inclusive a nossa cidade de Getaí vai ser a primeira a receber essa estação cultural. É um aporte de mais ou menos 1 milhão e 600 mil do governo federal para a cidade. E nós já temos uma agenda com o ministro da cultura, Mário Frias, para poder levar essa demanda da cidade de Anápolis e está reafirmando a necessidade de um complexo cultural para a cidade de Anápolis através desse projeto do governo federal. Em segundo momento nós estivemos com o deputado-major Vitor Hugo, levando um projeto muito importante que seria cultura itinerante. E nós tivemos uma sinalização positiva desse projeto. Seria um ônibus itinerante de cultura, com cada parada mais ou menos de atendimento a 100 crianças, adolescentes, através de teatro, dança, música, cultura, para que possamos fazer trabalho também de conscientização ambiental, cultural. Inclusive uma bandeira que eu levanto, que é a bandeira dos animais, sendo conscientização também. E é um projeto muito importante para estarmos inserindo jovens, crianças, adolescentes, que nós sabemos que a cultura é uma forma de inserir esses jovens, diminuindo índices de violência, diminuindo e aumentando a segurança pública. Também levei uma demanda do vereador Ederson, que é a criação de uma unidade da Caixa Econômica no Industrial Munir Calixto, que é uma demanda importante devido à densidade populacional da região, devido à quantidade de trabalhadores que temos no Dália. Nós sabemos ali também, tivemos uma resposta positiva, que iremos juntamente com Pedro Guimarães, que é o diretor nacional da Caixa Econômica, fazer um estudo de viabilidade, até porque aquela região está próxima ali, a região de Silvânia, e a Caixa Econômica tem liberado muitas agências que atendem o agronegócio. E ali é uma rota de agronegócio importante para o nosso Estado. Então, com certeza, são demandas importantes, inclusive também trouxe a população, é uma bandeira, é um projeto meu do primeiro mandato, que é o Castra Móvel, sobre o seu funcionamento. Ele não está nas ruas ainda, porque através de uma resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária, precisa ser feito todo um organograma, todo um plano com o responsável técnico, para que haja aprovação do Conselho, para que o veículo possa funcionar novamente. Então, nós estamos aguardando o nosso diretor interino, que Júlio César, que é o nosso secretário de Saúde, está providenciando, para que possa mandar o planejamento e aguardarmos a liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto